A gente vai fechar com a última parte do livro Ética, que é sobre a potência do intelecto e a liberdade humana. Então, hoje a gente vai ver apenas o segundo gênero do conhecimento, que é a razão, e também o terceiro gênero do conhecimento, que é a intuição. Vou fazer um resumo breve daquilo que a gente viu na aula passada, a gente teve esse intervalo por causa do carnaval, então é bom relembrar um pouco algumas ideias que a gente viu na aula 3, relacionadas aos afetos ativos, que nascem da razão, ou seja, do segundo gênero de conhecimento. Então, a gente viu que a via, segundo Spinoza, para que a nossa mente seja estimulada a tomar posse formal do segundo gênero do conhecimento, ou seja, produzir esse segundo gênero do conhecimento é a alegria. Mas vimos também que não se trata de qualquer alegria para o Spinoza, porque ele faz a distinção entre a alegria, que é a excitação, e a alegria, que é o contentamento. A excitação, por si só, ela não é má, mas ela é má ou é nociva, quando a excitação é excessiva. Eu só olho para aquilo, só me alegro com aquilo, e aí o meu corpo fica separado de ser afetado de outras maneiras, por outras coisas. Então, quando existe um afeto mais forte, que destrói um afeto em mim, que está fixado, há a possibilidade de o meu corpo ser afetado por outras coisas. E se isso acontecer, conforme o meu corpo é afetado por outras coisas, e com essas outras coisas, algumas, eu consigo me compor com essas outras coisas, conforme um trecho que eu li na aula passada, quando o Spinoza fala sobre várias coisas, que aquele que é sábio se relaciona, se compõe, ele fala lá sobre plantas verdejantes, teatro, jogos esportivos e outras coisas. Eu acho que vocês se lembram sobre isso. Então, aí o meu corpo, ele é afetado por diversas coisas, então eu tenho várias alegrias. Isso, então, é o contentamento, não é a excitação, porque o contentamento é quando todas as partes do meu corpo têm as suas potências estimuladas ou aumentadas. Então, eu não tenho só alegria com alguma coisa, eu tenho várias alegrias, porque eu consigo me compor com várias coisas. Isso vai estimular a minha mente a produzir as ideias adequadas, as minhas próprias ações, porque aquelas coisas que eu passo a conhecer, aquelas afecções corpóreas, aquelas mortificações que eu experimentei, surgiram porque, na verdade, eu estou agindo, organizando encontros, abrindo o meu corpo para outros modos de afetar, desafetar, coisa que eu não fazia em razão da estação excessiva. Que é aquela alegria, como eu falei, que é mais fácil de ser observada, que é a estação excessiva. Então, de modo geral, por Spinoza, as pessoas não agem, elas apenas padecem porque elas vão buscar sempre alguma coisa que vai alegrá-las, mas, em geral, é uma alegria que é uma extensão. Então, aí, quando eu já começo a quebrar hábitos, a ser afetado e afetar de uma maneira diferente, de novo, o trecho que eu li e comentei, quando ele fala sobre teatro, jogos esforgivos e várias outras coisas que vão nos afetando, a gente vai se compor com essas coisas todas. A gente pode imaginar muitos outros exemplos, ali no que ele mesmo deu. Ah, eu comprei. Na verdade, aquilo que em mim foi produzido derivou das minhas ações. Então, a partir disso, eu tomei parte da minha potência de agir. Não farei isso o tempo inteiro, mas vou agora, a partir dessa ideia adequada das minhas ações, ter um desejo de cada vez mais organizar os encontros. Isso que é um desejo ativo para ele. E, ao mesmo tempo, também ter uma alegria ativa, que não deriva dos elogios, dos aplausos, mas deriva por justamente ser capaz de ser a causa adequada daquilo que em mim foi produzido. Então, fico alegre comigo mesmo. Então, eu tenho um desejo de firmeza para permanecer nesse modo livre de existir, entendendo que a liberdade por espinosa é simplesmente ser capaz de ser causa das suas próprias modificações. E, também, eu sou generoso porque eu também quero que os outros tomem posse da sua potência de agir. Então, a gente viu isso, desejo de firmeza e desejo de generosidade. E, existe também um amor que surge disso que eu vou falar hoje, porque ele vai falar mais sobre esse amor que nasce da razão na parte 5 do livro. Então, a gente tem esses três afetos ativos, a satisfação consigo mesmo, a alegria, o desejo, que também é firmeza e generosidade, e o amor, que é o amor relacionado a Deus ou a natureza, que eu vou explicar melhor na aula de hoje. A tristeza, o experimento, sem dúvida, mas a tristeza jamais deriva das minhas ações. A tristeza é sempre uma paixão, é o resultado de um mau encontro, algo que é inevitável porque nós somos partes da natureza. mas, eu sou capaz de organizar alguns encontros, e aí, por ser capaz de viver dessa maneira, eu sou virtuoso. Então, a virtude para Spinoza é ser capaz de perseverar no seu ser, mas, perseverar no seu ser não é naquele sentido mais básico de que todo ser busca as coisas que favorecem a conservação da sua existência. Então, a gente busca oxigênio, a gente busca água, alimento e outras coisas. Esse perseverar no seu ser agora, na razão, é quando eu consigo perseverar no modo de ser que eu inventei. Ou seja, um modo de afetar e ser afetado que convém à minha natureza. Então, isso tem a ver com o que ele entendeu por ética. Certo? Ou seja, é um modo de ser que eu inventei, que eu cuido. Por isso que eu sou firme para perseverar nesse modo de ser. Aí, isso, por Spinoza, é a virtude. E quem está separado disso? É a impotência para ele. Esse que é impotente, quer inventar o modo de ser? Quer se alegrar consigo mesmo? Ou seja, quer ter os afetos agivos? Sem dúvida. Mas, ele está separado que ele pode, como a gente viu aqui, em razão de um afeto que nele está mais forte, está fixado nele. E isso, a gente viu, que só é destruído por um outro afeto mais forte. Mas, esse que é impotente, se ele passar a ter o contentamento, ele pode tomar posse da liberdade dele. E aquele que é virtuoso, se ele descuidar dos encontros dele, porque ele é parte da natureza, então ele pode, em certas circunstâncias, não organizar encontros, ser completamente impossibilitado de ser causa das suas afecções. O que acontece para Spinoza, eis que é virtuoso, eis que é livre, deixa de ser virtuoso, deixa de ser livre, e torna-se impotente. Certo? Certo? Então, por isso que a liberdade para Spinoza, como falei algumas vezes aqui durante o curso, ela é, na verdade, um exercício que é diário. Porque são sempre novas situações, novos encontros que se apresentam para a gente. Aquilo que antes eu conseguia me compor, hoje já não consigo me compor mais com aquilo. Então, tem que ter sempre ali a intervenção da razão para sempre priorizar as relações que se compõem com a gente. Hoje, a gente vai, então, avançar na ética, na parte 5 do livro, e logo nas primeiras proposições, o Spinoza, ele fala sobre a operação da razão na gente, esse segundo gênero de conhecimento. Então, ele vai dizer o seguinte, que a razão, ela vai separar a imagem do afeto e ligar a imagem e o afeto à ordem comum e necessária da natureza. Então, a razão, ela vai sempre ligar as imagens e os afetos a um encadeamento necessário e infinito de corpos. Algo que a imaginação não faz. Porque na imaginação existe uma confusão, por isso que ele chega a dizer que a ideia inadequada, a ideia de afecção, é uma ideia confusa, porque existe uma mistura da imagem do corpo que me afetou com o afeto. Então, aí eu ligo a causa da alegria, a imagem do corpo que me afetou, a gente viu isso, aí vai vir em mim o amor. Se eu estou triste, eu ligo a causa da tristeza, a imagem do corpo que me afetou, aí em mim vai ser produzido o ódio. Então, a razão, ela vai dissociar a imagem do afeto e ligar a causa da imagem e do afeto à ordem necessária da natureza, às misturas de corpos. Porque não existe algo na natureza que esteja isolado. Porque a minha imaginação me faz acreditar que existem coisas isoladas na natureza. E aí, se me fez bem, eu amo. Se me fez mal, eu odeio. A razão, ela compreende que não existem coisas isoladas na natureza. Pode algo se compor comigo ou não se compor comigo. Mas, numa outra situação, aquilo que é disso, eu não consegui me compor, agora eu consigo me compor e vice-versa. Então, é isso que a razão compreende e não a imaginação. Dessa maneira, isso Spinoza diz, podemos refrear a fé dos nocivos. Então, se eu compreendo que a causa da alegria não é a coisa isolada, mas é um modo de se afetar por ela, a gente pode imaginar vários exemplos. Durante o curso, eu cheguei a dar alguns exemplos aqui para vocês. A água, ela pode se compor comigo ou não, dependendo da dose. O sol pode se compor comigo ou não, dependendo do modo como me relaciono com ele. Um alimento, alguém, qualquer outra coisa, na verdade, pode, numa dose, se compor com a minha natureza corpórea e numa outra dose, não. Bebida e tantas outras coisas. Então, isso é objeto não da imaginação, isso é objeto do intelecto ou da razão. Isso é difícil, mas, essa é a via para a liberdade segundo Spinoza, porque a nossa mente, ela se esforça justamente para poder ter esse tipo de compreensão, de ligar, portanto, os efeitos à ordem necessária da natureza. Então, aí, o amor, algo de fora, em mim, é refreado. O ódio, algo de fora, em mim, também é refreado. E aí, claro, não vindo nenhum amor e nenhum ódio, os outros também não vêm. Não vem vingança, não vem esperança, não vem medo. E os outros todos, porque eu estou pensando, eu estou compreendendo, e ao fazer isso, eu estou me alegrando e tendo desejo cada vez mais por compreender as coisas dessa maneira. O Spinoza diz o seguinte, a mente, então, ela compreende que nada está isolado na natureza, então, por compreender isso, nós refreamos afetos nocivos, então, da alegria, é mais difícil derivar o amor, da tristeza, é mais difícil derivar o ódio, mas, olha só que interessante, há situações também que, quando a gente não tem ainda razão, quando a gente está apenas na imaginação, que a gente experimenta uma maior intensidade ou uma menor intensidade dos afetos e paixões, quando a gente já imagina um maior número ou um menor número de causas para aquilo que a gente tem consciência. Então, para o Spinoza, o que acontece? Se eu imagino uma quantidade maior de causas, esse afeto, ele é mais brando, seja um afeto de alegria, seja um afeto de tristeza. A gente pode recorrer a vários exemplos relacionados a isso. Existe alguém muito querido, da minha família, idoso, e aí, claro, essa pessoa, ela morreu e, evidentemente, eu fiquei triste. Mas, vejam só, pela imaginação, o que acontece? Eu concebo, pela imaginação, uma série de causas. Idade, a doença, aí a pessoa foi para o hospital, aí o quadro dela piorou, aí passou para a cirurgia, melhorou, depois piorou. Enfim, então você já imagina causas, certo? Uma quantidade maior de causas. Aí a pessoa morreu. Você ficou triste, mas é mais difícil dessa tristeza derivar o ódio a algo de fora que seria a causa da sua tristeza. É mais difícil isso, porque você já, na imaginação, você já concebe algum encadamento de causas. Como falei aqui, idade, doença, etc. Então a pessoa morreu, pessoa muito querida, claro, você ficou triste, é mais difícil da tristeza derivar um ódio a algo de fora. Então essa tristeza é mais branda, comparada quando eu imagino uma quantidade menor de causas. Quando eu imagino algo isolado. Então, se eu fiquei triste e liga a causa da tristeza a algo supostamente isolado, se eu estou, por exemplo, no meio do trânsito, alguém me dá uma fechada, enfim, o que acontece? Então já passo a ter, é mais fácil, aqui pela imaginação, ligar a causa da tristeza à imagem daquela pessoa e aí eu vou odiá-la. Certo? Ela me deu uma fechada na rua, eu já vou odiá-la sem sequer imaginar que na verdade ela foi determinada àquele movimento com o carro, sei lá, por um pedestre que atravessou o farol vermelho do pedestre, por exemplo. Então você já começa a imaginar um número maior de carros, mas aqui eu não faço isso. Então já sou tomado pelo lorde, porque imagina essa pessoa isolada de um encadamento de causos, ela não foi determinada a jogar o carro para cima do meu carro, ela fez isso por má intenção, isso pela imaginação, então já sou levado pelo lorde. Então aí já é um afeto nocivo em mim e já é produzido e a gente sabe muito bem disso, se eu sou levado pelo lorde, eu vou fazer o mal para essa pessoa, ela em geral, as pessoas estão na imaginação, o que vai acontecer? Ela também vai me odiar quando você vai ver as duas pessoas no meio do trânsito, estão literalmente se matando, tal como aquele filme lá argentino que acho que vocês assistiram, que é O Relato Selvágeno, tem lá um episódio, você assistiu esse filme? Tem lá um episódio, os dois lá estão literalmente se matando no meio da estrada, porque um vai ligando a causa da tristeza ao outro, certo? Então, a mente que compreende, então a gente volta agora para a razão, porque vocês viram que até na imaginação a gente experimenta isso, uma menor intensidade dos nossos afetos, certo? Conforme os exemplos que eu dei aqui para vocês, um exemplo de alguém querido que está morrendo, ou então no meio do trânsito, vocês podem imaginar outros exemplos, maior intensidade ou menor intensidade das paixões em mim, pela imaginação eu experimento isso. Agora, pela razão, esse é o foco do Spinoza para a liberdade humana. Eu compreendo, eu não só imagino, eu compreendo as causas, mesmo não tendo as imagens das causas, mas eu compreendo que existe um encadeamento de causas. Então, se eu fui ofendido, é evidente que essa pessoa, ela me imaginou como causa da tristeza dela, por isso que ela me ofendeu. Então, já refrei o ódio a ela, por exemplo. E outras várias situações onde a gente, por compreender que os corpos não estão isolados, e aí, nas misturas entre eles, a minha potência aumenta ou diminui, eu fico alegre, eu fico triste, certo? Eu já impeço em mim a produção do amor a algo isolado, ou então, o ódio a algo isolado. Então, é isso que é a operação da razão na gente. E a gente faz isso porque a razão, ela é constituída por aquilo que Spinoza chamou de noção comum. a gente viu que no primeiro gênero do conhecimento, que é o imaginário, existem as noções universais. As imagens em mim, elas são produzidas no meu corpo, aí eu vou encontrando semelhanças entre elas e aí eu vou agrupando as coisas, formando as noções universais, a gente viu isso. Noção universal de homem, de mulher, de cão, de árvore, de elefante, de qualquer coisa. a razão, ela forma noções comuns, que é completamente diferente da noção universal. Eu compreendo que há algo em comum entre o meu corpo e o outro corpo, sempre lembrando que um corpo não é só o corpo de um indivíduo humano, é qualquer outro indivíduo da natureza, eu compreendo que há algo em comum entre o meu corpo e o outro corpo quando há composição entre os corpos. Aumentou a minha potência, o aumento da potência derivou da composição entre os corpos. Então, a razão me faz compreender isso que é comum entre o meu corpo e o outro corpo que se compôs com o meu. Independentemente das distinções que a minha imaginação faz pelas noções universais, porque você tem as noções universais do que é homem, do que é mulher, do que é branco, do que é preto, do que é adulto, do que é isso, do que é aquilo, certo? Mas, pela razão, a distinção é outra. Pela razão, eu compreendo que independentemente das distinções das noções universais, eu compreendo que aquele corpo se compõe com o meu corpo. Independentemente se pela noção universal ele é homem, mulher, branco, preto, africano, argentino, asiático, não importa, porque essas distinções são da imaginação. Mas, o objeto da razão é outro. O objeto da razão é a ordem comum da natureza, onde estão todos os modos existentes, porque os modos existentes são sempre o quê? Modificações da mesma substância, certo? Então, é isso que a minha mente compreende, independentemente, novamente, dizendo das distinções da imaginação onde entram as noções universais, eu compreendo que um outro corpo ele se compôs com o meu, certo? então, isso produziu em mim uma alegria. Mas, também, pela noção comum ou pela razão, já que a razão é constituída por noções comuns, eu também compreendo que um corpo que não se compôs com o meu também tem alguém comum. Ou seja, não é somente o comum quando existe a alegria, quando existe a composição entre os corpos, novamente, dizendo, independentemente, se pela imaginação aqueles corpos são brancos, negros, adultos, isso, mas aquilo, enfim, se compôs comigo, certo? Então, aumentou minha potência. O sol, a água, numa dose, se compôs comigo, então, existe algo em comum, certo? Mas, quando não há composição, eu também compreendo que existe algo em comum. Não consegui me compor numa certa dose com o sol, não consegui me compor com uma certa dose com alguém, não consegui me compor numa certa dose com uma bebida, ou com um livro, ou com uma música, ou com outra coisa. Veio a tristeza, porque não há composição aqui de corpos, certo? Faz parte das leis da natureza também, tem uma ordem nisso também, quando não há composição. então, eu compreendo isso. E aí, da tristeza, não vai derivar o ódio a algo de fora, porque eu não estou aqui reduzindo a imaginação. Estou compreendendo, estou pensando. Há algo em comum mesmo quando não há a composição. Por quê? Porque todos os corpos são modificações necessárias do mesmo atributo da substância, conforme a primeira aula do nosso curso. é o atributo da extensão que produz infinitos corpos, é uma potência da substância de produção de infinitos corpos. Assim, existe também o atributo do pensamento, que é uma potência também da substância da produção de infinitas ideias. Então, eu compreendo que todos os corpos, eles são partes da mesma natureza, só que, numa certa circunstância, não houve composição. aquilo se tornou um veneno para mim. Posso até morrer, certo? Mas, da tristeza, não vai derivar ao ódio, porque eu estou compreendendo que, na verdade, existe algo em comum, sempre algo em comum entre os corpos que nos afetam. Aqui, agora, a gente vai sair daqui, a gente continua sendo afetado pelos corpos, então, existe algo em comum entre todos os corpos da natureza. Só que, dependendo do modo como eu sou afetado por eles, eu posso me compor com eles, mas também posso não me compor com eles, certo? Então, essa é a operação da razão, as noções comuns, completamente diferentes, como vocês estão vendo, das noções universais, porque as noções universais nascem na imaginação e vimos que na imaginação existe o quê? A opinião, para o Spinoza, vimos isso na primeira aula. Então, como eu falei para vocês, aqui na razão, onde existem as noções comuns, a gente é capaz de regular os afetos, de refrear os afetos nocivos, de impedir o ódio, o amor ao de fora e os outros afetos, porque a gente está compreendendo, vem a tristeza, a mente que é ativa para o Spinoza, ou seja, que está pensando, está compreendendo, padece menos dos afetos e da tristeza, então, para compreender isso, existe a alegria ativa, como a gente viu na aula passada, desejo ativo também, como vimos também na aula passada, e existe também o amor do segundo gênero e conhecimento, bem diferente do amor do conhecimento imaginário. Diz o Spinoza, um amor que é reforçado a cada afecção corpórea. Porque cada afecção corpórea, cada modificação que eu experimento, tem sempre como causa Deus ou a ordem comum e necessária da natureza. Existir já é ser afetado pelas coisas, independentemente se é uma alegria ou me entristecer. Sigo amando Deus ou a natureza, se quisermos chamar também, como diz o Nietzsche depois de Spinoza, amor à vida, amor ao destino, amor fátil, na linguagem Nietzscheana, é possível dizer dessa maneira porque eu amo aquilo que acontece, independentemente se houve decomposição de corpos ou composição de corpos. Nietzsche, com outras palavras, vai dizer isso também, ser capaz de amar a vida de modo absoluto, mesmo no sofrimento, na dor, continuar amando a vida, porque isso, na linguagem do Nietzsche, tem sempre a ver com as relações entre as forças que não agem por finalidade, certo? Em Spinoza, muito antes do Nietzsche, dois séculos antes, também existe isso, não existe uma finalidade nas nossas modificações, as que a gente experimenta. Há uma necessidade, mas essa necessidade não é que a gente já estivesse destinado, no sentido de um projeto divino, que não é o divino de Spinoza, claro, o divino teológico, a passarmos por aquilo, certo? O necessário é que, dado o encontro entre os corpos, algo vai ser produzido, porque existem as leis da natureza. É necessário que, se eu entrar no mar, como lá nas praias lá do Recife, está cheio de tubarão, e eu entrar no mar, ignorando, na verdade, as placas que estão lá me alertando para não entrar no mar, porque tem tubarão, eu digo assim, não, comigo não vai acontecer, é necessário que, nesse encontro, algo aconteça comigo. Pela potência do tubarão, comparada com a minha potência, é evidente que vou levar a pior, certo? Isso tem a ver com as leis da natureza para os pinanos, mas por ignorar essas leis da natureza, achar que eu sou livre para transgressar, medir essas leis da natureza, que não são leis morais, são leis que a gente já encontra na natureza, leis necessárias da natureza, eu levei a pior, ou, se eu me jogar da janela do décimo andar, é necessário, pelas leis da natureza, que ao encontrar o chão, que é um corpo maior que o meu, que eu morra, que haja uma decomposição dos meus corpos, é isso que é o necessário para os pinanos, e é justamente para eu compreender isso, que não existe milagre, que não existe finalidade, eu cuido mais dos meus encontros, ou seja, eu cuido mais dos meus encontros para poder evitar os maus encontros, os excessos, não entrar, então, no mar, tem tubarão, não me jogar na janela do décimo andar, ou então, as doses que eu tenho com bebida ou com outras coisas, que passou da dose que convém à minha natureza, já há uma decomposição que pode me levar ao hospital ou à morte, como anos atrás, teve um estudante em um concurso, eu acho que era de cachaça, morreu, ganhou e morreu, tomou, acho que mais de 20 doses de cachaça, certo? Ou seja, chegou em uma dose, já não há mais composição, certo? Isso aconteceu, acho que uns 5, 6, 7 anos atrás, entendeu? Numa universidade, eu acho que no interior de Minas, faz bastante tempo, mas isso aconteceu, mas um exemplo apenas aqui que me veio à mente para vocês entenderem o segundo gênero conhecimento dos pinos, é por isso que eu sou livre, a liberdade não é porque eu vou entrar no mar e eu sou capaz de liquidar com o tubarão ou sair voando do décimo andar, certo? Não é essa liberdade de que tomar 20 doses de cachaça, nada vai acontecer comigo, vou continuar vivendo do mesmo jeito, certo? não é essa liberdade, essa é uma falsa liberdade, aquela que a gente viu do livre-arbítrio, é a do livre-arbítrio que desconhece as leis da natureza, então, necessariamente, eu vou multiplicar os maus encontros durante a minha vida, aí entra o sábio, aí entra o virtuoso, então ele não nega essas leis da natureza, então, como que eu consigo me compor com as coisas em razão dessa lei da natureza, ou leis necessárias da natureza, como eu consigo me compor com as coisas, e justamente por ser capaz de efetuar isso, eu fico alegre comigo mesmo, olha só isso, como eu consigo me compor com o mar, como eu consigo me compor com as pessoas, com os lugares, então, tudo isso derivou das minhas ações, não somente no corpo, mas também na mente, porque a ação da mente já é a razão e veremos depois é também a intuição, olha a diferença disso aqui, da liberdade para a espinosa, que não nega o mundo exterior, mas é um modo de ser afetado compreendendo que se eu for de um jeito vou me dar mal, se for de outro jeito eu consigo me compor, e por ser capaz de viver dessa maneira, eu tenho afetos ativos, e quando existe a tristeza, que é sempre uma paixão, não há algo para ser o diário, porque eu conheço as leis da natureza, e já vou voltar novamente a focar nos bons encontros, se eu puder fazer isso, olha a diferença disso para o impotente, o servo, aquele que é dominado para as paixões, notem a diferença disso, é enorme a diferença, certo? Mas como eu falei para vocês, aquele que é impotente, algo nele o tempo inteiro se esforça para poder o que? Ser virtuoso, inventar um modo de ser, tomar parte da sua liberdade, não há um ser humano que não se esforce para isso, então, ele pode, sem dúvida nenhuma, se tornar livre, certo? Então, daí a importância da filosofia dos filantos. depois, a gente vai avançar para a intuição, certo? Eu vou fechar essa primeira parte com alguns trechos lá da parte 5 do livro Oeste, como eu falei para vocês, na parte 5 só há a questão da liberdade humana, então, a gente só vai falar sobre a razão e a intuição. Segue na gente a imaginação quando a gente tem a razão? Claro, somos afetados outras coisas, as imagens são produzidas na gente, temos afetos, paixões, as variações da nossa potência, alegria e tristeza, só que aí, já tendo a razão em mim, o mais rápido possível eu já vou ligar a isso que foi produzido em mim a ordem comum e necessária da natureza. Então, já vem intervenção na razão. Certo? Então, a imaginação segue em mim até porque ela é importante e vimos isso. Mas, agora, eu tenho outro gênero de conhecimento que é a razão e posso também formar ainda um terceiro que é a intuição. E uma vez que a intuição vem, a razão e a imaginação seguem em mim. Mas, serão outros afetos que eu vou experimentar pela intuição. afetos mais intensos do que os da razão e também os que surgem da imaginação. Então, diz lá o Espinosa, se separamos uma emoção do ânimo, ou seja, um afeto do pensamento de uma causa exterior e a ligamos a outros pensamentos, então, o amor ou o anjo para com a causa exterior, bem como as flutuações de ânimo que provém desses afetos serão destruídos. Relendo, então ele diz, olha só, a operação da razão. As primeiras proposições da parte 5 é a razão operando na gente. Ele diz, se separamos uma emoção do ânimo, ou seja, um afeto, então você tem a alegria, por exemplo. Se separa a alegria, olha só o que ele diz, do pensamento de uma causa exterior, pensamento ou ideia de uma causa exterior, imaginável, certo? Vou pegar o exemplo aqui, sei lá, vamos imaginar que tem aqui uma taça de vinho aqui na minha frente. Aí, eu tenho a imagem da taça de vinho, certo? e eu tenho um afeto que primeiramente aparecem confusos na minha imaginação. É assim que começa, está confuso. Aí vem a razão e opera o que? A separação da imagem do corpo que me afetou, que nesse exemplo aqui é o vinho, do afeto que é a alegria. E vou ligar o que? A causa da alegria não ao vinho em si, isolado, porque é isso que a minha imaginação faz, certo? Eu vou ligar a composição aos corpos mais simples do vinho com os meus corpos mais simples, certo? Ou seja, nosso corpo é composto por muitos outros corpos mais simples, certo? Não somente coração, estômago, intensidade, sangue, mas moléculas, átomos, partículas, são corpos. Você também tem esses corpos mais simples lá do corpo composto que é o vinho, certo? E é mais complexo do que eu estou dizendo, é evidente, são os outros corpos mais simples do ambiente onde eu estou. Se o meu estômago está vazio, se o meu estômago está cheio, se eu estou com dor de cabeça ou não, o efeito vem sempre disso tudo. Mas eu não preciso ter as imagens dessas causas todas, até porque é impossível, é só compreender que o que surgiu em mim tem a ver com essa composição, no caso da alegria, desses corpos todos em que o vinho, claro, está inserido. Então, olha isso que ele está dizendo. Então, eu separo, ele diz, o afeto do pensamento de uma causa exterior imaginária. e a ligamos a outros pensamentos, ou seja, vou ligar as ideias adequadas, ou seja, é o tipo do vinho, é o meu estado de corpo, como eu disse, estou com fome ou não, é o ambiente onde estou. Então, são várias ideias adequadas, encadeadas entre elas, que me permitem conhecer o afeto adequadamente. Então, não é ele. Então, não preciso ter uma relação insensível com ele, não o amo, porque não é ele, é o modo de ser afetado por ele. É o mesmo raciocínio para qualquer coisa da natureza para o espinóseo, inclusive pessoas. Certo? Então, é isso que o espinóseo está dizendo com relação à razão, a erigir. Porque, talvez isso seja melhor ser compreendido falando sobre como a imaginação funciona. Ligo o efeito, a imagem do corpo me afetou, pronto, eu amo o vinho. Certo? O resto me entristece, mas aqui eu me alegro. Então, eu vou lá, ser o que é melhor, mas sim fazer o que é pior. Certo? Não vivo sem isso aqui. Eu, que sou sábio, nesse exemplo que eu estou passando para vocês, eu compreendo que a composição de corpos, corpos de luz, porque não estou vendo, são os corpos mais simples, certo? Que compõem qualquer corpo que eu estou vendo. o oxigênio está cheio de corpos mais simples. Essa mesa, os outros corpos todos. Então, eles se misturam e nessas misturas pode-se compor ou não com ele. Certo? Então, aí ele diz, então o amor ou ódio para com a causa exterior, olha só, o amor ou ódio, no caso da alegria, claro, então aí o amor a algo de fora, que é a causa exterior e imaginária, não vai ser produzido em mim. Eu já refrei. Ou então ódio, porque se eu estou triste, também não é a coisa, é a mistura de corpos. Por isso que eu falei numa das aulas aqui, eu acho que foi no final da aula 2, sobre a importância do Spinoza hoje para a gente poder pensar arquitetura, urbanismo, o modo como a gente se alimenta, transporte, são corpos. As pessoas ou estão alegres, ou estão tristes, em geral, elas estão tristes por causa do modo como elas moram, como elas se deslocam pela cidade, como elas trabalham, iluminação, tudo isso produz afeto. É isso que eu compreendo. Certo? Ele diz, então o amor ou ódio para com a causa exterior, bem como as flutuações de ânimo que provém desses afetos serão destruídos. Olha só que interessante. Flutuações de ânimo, porque eu passo a amar e odiar a mesma coisa quando eu estou na imaginação. se eu compreendo que não é a coisa, mas é isso que eu falei para vocês, é a mistura de corpos, esse é o objeto da razão, do intelecto e não da imaginação, o amor e o ódio ao desforço são destruídos, ou então nem são produzidos em mim. É isso que ele está dizendo. Aí ele diz, com efeito, o que constitui a forma do amor ou do ódio é uma alegria ou uma tristeza acompanhada da ideia de uma causa exterior. É isso que a gente viu na aula 2. A forma do amor e do ódio vem o quê? Da alegria ou então da tristeza acompanhada da ideia, a gente viu isso, de uma causa exterior. Causa exterior isolada, imaginária. É isso. Aí ele acrescenta, suprimida, pois, esta última, suprime-se ao mesmo tempo a forma do amor ou do ódio. E, portanto, esses afetos e os que deles provém são destruídos. Certo? Olha o que ele está dizendo aqui. Suprimida, pois, esta última, que é a ideia de uma causa exterior, porque agora já existe um intelecto que suprime a ideia de uma causa exterior para um afeto, não é a coisa isolada? É um modo de ser afetado? Ele diz, suprime-se ao mesmo tempo a forma do amor e do ódio. Pronto, eu já não amo nem odeio mais aquilo. Por quê? Agora eu compreendi. É isso que ele está dizendo. Ou, como eu disse, nem em mim é produzido por já compreender. Então, já nem o amor e o ódio são produzidos em mim. E, portanto, esses afetos e os que deles provêm, porque aí do amor ao de fora e o ódio ao de fora vem esperança, vem medo, vem isso, vem aquilo. E os que deles provêm são destruídos. Então, aí a vingança em mim, a ira em mim, a gula, embiraguez, passam a ser destruídos em mim, porque agora eu compreendi. Sempre lembrando que esse tipo de operação do intelecto é acompanhada de um afeto ativo. Você se alegra por pensar, o que o Nietzsche depois vai chamar de conhecimento como o mais potente dos afetos, na carta que o Nietzsche escreveu, onde ele fala sobre o espinosa. Aí ele diz, a mente compreende que todas as coisas são necessárias, que são determinadas a existir e a operar em virtude de uma concatenação infinita de causas. Portanto, à medida que compreende isso, a mente padece menos dos afetos que provém dessas coisas e é menos afetada por elas. Então, ele diz assim, a mente, olha só, compreende e não imagina, compreende que todas as coisas são necessárias, não tem finalidade. Todas as coisas são necessárias, não poderia ter sido de outro jeito, é tal como aconteceu. E que são determinadas a existir e a operar em virtude de uma concatenação, olha só, infinita de causas. Tubarão está com fome, eu entro no mar, ele me vê, é da natureza dele então me devorar, é isso. E aí vai, porque aí é uma concatenação infinita de causas que você compreende. Tubarão não vem do nada também, enfim, aí vai, existe o mar, existe isso, mas aqui, concatenação infinita de causas. Ele diz, portanto, à medida que compreende isso, a mente padece menos os afetos, seja o afeto de alegria, seja o de tristeza, a mente padece menos. Aí é mais difícil de um amor ou ódio ao lado de fora. É o exemplo que eu dei para vocês, quando a gente está só na imaginação, quando alguém já é idoso, se ela está com seus 100 anos, doente, enfim, você vai imaginando várias causas. Aqui ele está falando quando a mente compreende que existe uma concatenação ou um encadeamento infinito de causas. Só para compreender isso, a mente padece menos da alegria e da tristeza enquanto paixões. Mas, por compreender isso, ela se alegra. Aí a alegria chega. Então, ele diz, portanto, à medida que compreende isso, a mente padece menos afetos que provém dessas coisas. E é menos, olha só, afetada por elas. Ou seja, são afetos mais brandos. são menos intensos. Porque não são coisas isoladas que eu estou concebendo. Estou concebendo uma concatenação infinita de causas. Certo? Então, olha a potência do intelecto aqui, que é o título da parte 5, o que pode a mente ou o intelecto. Certo? Por compreender. É aquilo que é muito próximo, claro, com um outro modo de falar, com uma outra abordagem. Epicuro já tinha a falar há 300 anos antes de Cristo. O sábio é aquele que conquistou a atarxia da alma, a tranquilidade da alma, porque ele conhece, ele compreende. Tudo é átomo e vazio lá na linguagem do Epicuro. Certo? Então, aqui também o sábio espinosano também é aquele que é tranquilo, diferente da multidão de ignorantes que é agitada, porque desconhece essa concatenação infinita de causas. Aí vai acreditar em castigo, recompensa, em finalidades, em milagres, as superstições todas que Spinoza combateu na época dele. Certo? Tudo isso nos separa da nossa liberdade. Aí ele diz agora no outro trecho, A potência humana é, entretanto, bastante limitada, sendo infinitamente superada pela potência das causas exteriores. Por isso, não temos o poder absoluto de adaptar as coisas exteriores ao nosso uso. Isso é uma evidência, ou seja, nossa potência é superada infinitamente pelas outras potências da natureza. doenças e outros acontecimentos necessários que sempre se relacionam às leis da natureza. Certo? E que não tem um poder absoluto sobre eles, inclusive morte de alguém querido. Certo? Ele diz, então, por isso, não temos o poder absoluto de adaptar as coisas exteriores ao nosso uso. Contudo, suportaremos com equanimidade os acontecimentos contrários ao que postula o princípio de atender à nossa utilidade se tivermos consciência de que fizemos nosso trabalho. De que a nossa potência não foi suficiente para poder evitá-los e de que somos uma parte da natureza inteira cuja ordem seguimos. Se compreendemos isso clara e distintamente, aquela parte de nós mesmos que é definida pela inteligência, isto é, a nossa melhor parte se satisfará plenamente com isso e se esforçará por perseverar nesta satisfação. ou seja, aqueles que perguntam assim, para que serve a filosofia, porque em geral as pessoas não veem utilidade na filosofia, a gente pode responder dessa maneira. Ou seja, de você viver de modo tranquilo, alegre consigo mesmo e em situações inclusive que são contrárias, como ele falou aqui, aquilo que é útil que são as coisas que nos alegram, certo? A gente tem uma outra postura diante desses acontecimentos que nos entristeçam, já impedindo o ódio na gente. Daí Spinoza dizer no outro momento, a ética, nada mais útil é um homem do que um homem conduzido pela razão, aquele ser humano que é conduzido pela razão, ele não julga, não humilha, não envergonha, então é útil para outras pessoas, enfim. Então, evidentemente, isso também tem um sentido político. Então, olha só o que ele diz aqui, então relevo, contudo, suportaremos com equanimidade os acontecimentos contrários ao que postura o princípio de atender a nossa utilidade, ou seja, o que foi contrário àquilo que a gente mais busca, que são as coisas que nos alegram. foi contrário a isso, a gente suporta isso com equanimidade, se tivermos consciência de que fizemos nosso trabalho, ou seja, o que eu poderia ter feito para evitar isso? Certo, nós somos super-heróis, certo, não temos poderes absolutos, de que a nossa potência não foi suficiente para poder evitá-los, essas coisas, porque a tristeza faz parte da natureza, o que é comum não é só o que se compõe, é comum também o que não se compõe, é isso que eu falei para vocês? Então, o intelecto compreende isso, e de que somos uma parte da natureza inteira, olha isso, parte da natureza inteira, cuja ordem seguimos, é isso, certo? Cuja ordem seguimos, temos que nos adaptar, dormimos, comemos, respiramos, então a gente tem que seguir essa ordem, senão a gente morre, se compreendemos e isso clara e distintamente, aquela parte de nós mesmos que é definida pela inteligência, ou seja, a nossa melhor parte não é a imaginação, é a inteligência, isto é, a nossa melhor parte se satisfará plenamente com isso, aí o afeto ativo de alegria, e se esforçará por perseverar nessa satisfação, olha que demais isso, aí, fechando, dirigimos, os afetos que são contrários à nossa natureza, isto é, que são maus, são maus à medida que impedem a mente de compreender, portanto, durante o tempo em que não estamos tomados por afetos que são contrários à nossa natureza, a potência da mente pela qual ela se esforça por compreender as coisas não está impedida, e por isso, durante esse tempo, ela tem o poder de formar ideias claras e distintas, e de deduzir umas das outras, consequentemente, durante esse tempo, nós temos o poder de ordenar, de concatenar as afetições do corpo segundo a ordem própria do intelecto, então, relendo aqui, explicando, o que ele está dizendo aqui? olha só, os afetos que são contrários à nossa natureza, isto é, que são maus, são maus, à medida que impedem a mente de compreender, certo? ou seja, afetos que separam a gente de compreender, não só a tristeza, mas a excitação, quando ela é excessiva, também é má, a gente viu isso, também é nocivo, portanto, durante o tempo em que não estamos tomados por afetos que são contrários à nossa natureza, ou seja, durante o tempo em que nós não estamos nos relacionando com indivíduos humanos e não humanos que são contrários à nossa natureza, ou seja, indivíduos que não combinam com a gente, durante esse tempo que a gente não está lá nessas relações, ele diz, a potência da mente pela qual ela se esforça por compreender as coisas não está impedida, olha só, se eu estou me relacionando com indivíduos que me entristeçam, inclusive foi um trechinho que eu li no final da aula passada, isso me separa da potência de compreender, certo? Ou então, eu estou também me relacionando com indivíduos que não combinam comigo, mas eu tenho também acesso à excitação e ela se torna excessiva, isso também me mantém separado da potência de compreender, então tudo isso não interessa para os pinanos. Agora, eu já estou numa outra situação onde eu não estou com indivíduos que me entristecem e eu também não estou lá buscando excitações excessivas. O que que acontece? Agora, a potência da minha mente que se esforça o tempo inteiro para poder compreender, esse esforço não está impedido, certo? Ele diz. e por isso, durante esse tempo, ela tem o poder de formar ideias claras e distintas e de deduzir umas das outras. Então, agora, eu já não estou mais com indivíduos, não estou mais me relacionando aqui, uma hipótese, eu estou agora estudando espinose, por exemplo. Antes, não. Eu estava me relacionando com indivíduos que me entristeciam, me entristeciam, certo? Então, eu não conseguia organizar encontros e buscava lá sempre a pequena alegria lá, que passou efeito eu quero de novo, que é a excitação excessiva. Agora, eu estou, sei lá, em casa, por exemplo. Pô, agora eu vou estudar espinando. Só pelo fato de agora, nesse tempo, eu já não estar mais, eu já não estou mais com indivíduos que me entristecem, só pelo fato disso, a minha potência de compreender agora, ela está sendo estimulada. Aí, agora, eu estou sendo afetado pelo espinose, sei lá, numa aula ou lendo espinose. Ele diz, durante esse tempo, ela, que a mente, tem o poder de formar ideias claras e distintas e de deduzir umas das outras. Pô, espinose está se compondo comigo, está me alegrando e aí eu compreendo que esse modo de ser afetado, numa aula de espinose, com livro de espinose, me alegra. Aí, eu compreendo que eu sou caos da minha alegria. Olha isso. Certo? Então, agora, eu passo agora a ter um desejo de cada vez mais organizar encontros. Mas, como a gente viu no trecho anterior, como eu sou parte da natureza, eu sou superado infinitamente pelas outras potências. Então, é claro que eu não vou estudar espinose o tempo inteiro. Seja numa aula, seja lendo ele. Ou, em alguma outra coisa que me alegre. Certo? Vai ter a tristeza. mas é uma questão de proporção para o espinose. A proporção. Ou seja, tornar cada vez mais dominante na minha existência os bons encontros. Aí, não, claro, não se reduz a uma aula de espinose. ou o livro de espinose. Também outras coisas que eu consigo organizar. É isso que ele está dizendo aqui. Então, olha só. Durante esse tempo, ela que amende tem o poder, ou seja, uma capacidade de formar ideias claras e distintas e de deduzir umas das outras. Pô, essas afecções que eu estou experimentando é porque, então, eu organizei esses encontros aqui estudando espinose desse jeito. Consequentemente, durante esse tempo, nós temos o poder de ordenar e concatenar as afecções do corpo, segundo a ordem própria do intelecto, como o Espinoza. Então, pronto, vou ordenando e concatenando as afecções do meu corpo, segundo a ordem do intelecto, ou seja, o modo de me compor com a filosofia do Espinoza. Desse modo vai. De um outro, talvez não. Certo? Ou seja, a ação, ela é diária. Certo? Então, evidentemente, é trabalhoso. É trabalhoso, né? Ser causa ativa das suas afecções corpóreas e se alegrar consigo mesmo, porque você tem que agir. Senão, a gente volta lá para o padecimento. Aí, vou sempre querer a poça mágica. Vou sempre querer a estação excessiva. Aí, ele diz, para fechar, por meio desse poder de ordenar e concatenar corretamente as afecções do corpo, podemos fazer com que não sejamos facilmente afetados por maus afetos. E lembra? Então, por meio desse poder de ordenar e concatenar corretamente as afecções do corpo, podemos fazer com que não sejamos facilmente afetados por maus afetos. Ou seja, como já estou organizando meus encontros, aí a proporção ela pode ser maior, a parte ativa minha pode ser maior comparada à parte passiva minha. Certo? Então, é mais difícil que eu seja afetado por afetos que impelem a minha mente de compreender. Vão ter esses encontros? Sem dúvida, porque eu sou parte da natureza, mas eu vou querer cada vez mais que haja encontros que continuem estimulando a minha mente a compreender. Isso que é demais. Certo? Porque aí você tem os afetos agivos que vêm disso e que vão nos levar, veremos daqui a pouco, ao terceiro gênero do conhecimento, que é a intuição. são. Tchau.